Oi galerinha, eu tô fazendo um vídeo com, com, peraí, copiando o Bruninho, sabe do que? Dos carrinhos da Hot Wheels. Ó, esse aqui é mais parece uma porte, que é um pouco velho. E esse aqui é um carrinho que tem dois mísseis, é um carrinho de militar. E esse aqui é uma porte, que parece um chusca. E, ontem eu morava nos Estados Unidos e ficava em inglês. Aqui, ó, esse carrinho é um carrinho de laranja. É, não sei se é de limpeza, não sei. É, não lembro esse carrinho aqui. Esse aqui é um jeep. É, ele, é, tá um pouco estragado aqui, ó. Um pouco estragado. Essa daqui tá estragada. E ela nem gira. E essa daqui é uma hamburguini. E, é, quase mil quilômetros por hora. Caiu, caiu! Gente, caiu, caiu. Ó, esse aqui, né, mas parece uma Mercedes. Mas não é, né? Não, mas esse aqui é o carrinho da Hot Wheels. Esse aqui também é o carrinho da Hot Wheels, esse verde. E esse azul aqui é da Hot Wheels. E esse aqui, esses três, caiu da Hot Wheels, são meus. E, esse, esse caiu aqui, ele pode capotar o que ele quiser. Quando a gente joga ele, ele cai de pé. Ele cai de pé, gente. Cai de pé, sério, sério. E, esse aqui é o meu Fusca Azuquiabe Prorta. Olha isso. Da hora, né, gente? Esse aqui, uma Bugatti. Esse carrinho é uma Bugatti. É uma Bugatti preta. É quase... 100 quilômetros por hora. Esse aqui é o carrinho do Batman? Esse aqui é o carrinho do Batman. Esse aqui... Não é um carrinho de controle remoto, não é? É, não sabia não, gente. É, então, esse carrinho não é da Hot Wheels. Todos os carrinhos são meus. E eu peguei pra levar bem aqui. E por isso que estou gravando. E esse foi o vídeo dos meus carrinhos. E... Valeu. E se inscreve no canal. E deixa o like. Valeu. Falou e fui. E aí, vai.